Eu acho que, na vida, o sucesso é você ser feliz, sabe? Isso é sucesso, você ser feliz. O sucesso não está na... Porque quando, às vezes, você vê que o sucesso é a caminhada, né? É a vida que você traça, é o que você faz, é a sua caminhada. Você não pode colocar a sua felicidade o dia que eu ficar famosa como a Madonna. Não, você não vai ficar... O sucesso é a caminhada, é o seu dia a dia. Você fazer o que você gosta, você lutar, as pequenas conquistas que te fazem feliz, isso é sucesso, é ser feliz.